Boa tarde, eu sou o Thiago do Camargo, vai pra não assistir. Muita gente não gostou do último episódio de Game of Thrones. Vou te falar agora a verdade, porque o último episódio de Game of Thrones não foi tão bom quanto poderia ser. Infelizmente, a indústria, as empresas que patrocinam Game of Thrones, a produção, eles tudo focam somente no dinheiro. Nas primeiras temporadas de Game of Thrones, por que a primeira temporada, a segunda, as primeiras temporadas foram boas? Porque não tinha tanta pressão da série ser um sucesso mundial, igual se tornou. Então, os diretores, todos os envolvidos na série, tinham liberdade em poder colocar na série tudo o que eles sentiam vontade de fazer, sem ter a pressão de ter que fazer sucesso ou ter que vender um produto pro mundo. Não tinham essa ambição. Você vê que cada temporada de Game of Thrones, até chegando ao final, começou a cair a paridade. Você vê que a última temporada, não foi 100% fiel ao livro do autor do livro de Game of Thrones, o Martin. E os atores não gostaram do final de Game of Thrones de ontem, e os fãs odiaram também. Você lembra muito do final de Watch, do final de Dexter, que muita série que foi estendida e poderia ter acabado antes, mas infelizmente a ganância e o dinheiro fez com que ela estivesse sendo estendida. Essa é a razão de Game of Thrones não ter terminado da maneira que todos os fãs gostariam de que tivesse terminado. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo e saia o canal. Até o próximo vídeo.